Olá pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está vendo esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês que é possível... Estou perguntando para vocês, será que é possível ligar o receptor alternativo num aparelho 20K7? É possível ou é impossível? Não é impossível, é possível fazer. Eu consegui fazer, não ajudei nada pela internet, eu só fiz isso sozinho, servirei sozinho. E aqui está... Cuidado com esse receptor. Um perigo aqui. Aqui o... Está aqui o decodificador, a hora está errada. Aqui, isso está aqui. Está ligado na entrada AV1, nesse aparelho, está ligado no aparelho. Esses são os cabos AV de vídeo, a entrada está ligada. E aqui está a entrada AV1, que está direto apontada para o... Esse daqui. Esse daqui. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o cabo. O cabo aqui. O cabo da AV1, a entrada AV1. Bem, como é que... Já... Já... Aqui, a entrada vermelha... No cabo vermelho está... Não está funcionando, parou de funcionar. Mas vamos colocar aqui o aparelho. Vou ficar certinho aqui. Vamos ver. E ele dá... Aqui. Aqui o aparelho. Aqui. Vamos ligar aqui. Vou ligar aqui o decodificador. Vou ligar aqui o meu decodificador. Espera aí. Esperar um pouquinho. Ah, desliguei. Desliguei sem querer. Esperar um pouquinho. Aqui. Está funcionando aqui. Agora sim está pegando. Vou tirar o som para não ter... Bem, aqui está pegando um vidro de cassete. Como é que faz? Eu vou pegar aqui uma fita cassete. Uma fita VHS. Fita VHS aqui. Aqui. Vamos colocar aqui. Dentro do aparelho. Dentro do aparelho. Vamos clicar aqui em stop. Pronto. E como é que faz? Para... Para gravar aqui algum... Pronto. Como é que faz? Vou botar aqui em algum canal. Telecine. Para ver que esse aparelho é digital, não é analógico. O aparelho da... Receptor alternativo. Que é esse daqui. GlobalSat GS120. E pega mesmo no aparelho de cassete com o aparelho analógico. E como é que faz para gravar um filme? Se você não quer gravar num pendrive. Que já... Ele já tem entrada... Já tem recurso DVR para gravação e pausa ao vivo. Você pode fazer o que? Clicar. Se eu vou colocar a fita VHS. Coloca aqui em... Nesse botãozinho aqui. Se a marca é Panasonic. Clica nesse botãozinho de baixo. E aí? Só que... Só que está sem lingueta. Ai meu Deus. Eu usei uma fita com lingueta. Não tem como. Tem que ter com lingueta. Caramba. Não tem como. Agora eu vou procurar aqui uma outra fita aqui. Uma outra fita aqui. Deve ser... Outra fita aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar aqui. Se vai funcionar aqui. Vai funcionar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Bom. Última noite. Então, olha o que eu tenho que fazer uma lingueta. Aqui. Aqui. Opa. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Cliquei errado. Ah. E também está mostrando a mensagem. Vamos usar a fita com lingueta. Vou... De novo. Tirar a fita daqui. Fita está velha. Procurar aqui uma outra fita. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Se vai pegar. Não sei se vai funcionar direito. Não sei se vai pegar. Vamos ver aqui. Se vai pegar. Vamos ver. Aqui. Ai. Caramba. Clique. Play. Aí. Está pegando. Pronto. e como é que faz para fazer a gravação, vou pegar aqui o controle remonto, e como é que faz aqui, vamos gravar, está no botão aqui debaixo, aqui, está gravando, já está gravando, é possível gravar alguma coisa no seu receptor alternativo no aparelho vídeo cassete, que já que o aparelho vídeo cassete é um aparelho antigo, analógico, velho, você pode gravar aparelhos digitais, conversor, receptor de parabólica digital, receptores alternativos, e até receptores, que já era possível gravar receptores digitais no aparelho analógico, como os da Sky, da DirecTV, para gravar, mas é possível sim, gravar no aparelho, inclusive HD, no aparelho analógico, é possível sim. é possível sim, vou dar uma parada, clicar no botão stop, botão stop, pronto, bem, gravei aqui a gravação, você pode gravar, não precisa de pendrive, ou de HD externo, você pode gravar direto no seu vídeo cassete, você pode ligar direto desse cabo AV, que está dentro, está pulgado no decodificador do seu aparelho alternativo, serve para qualquer aparelho, qualquer marca de receptores alternativos, global, pode ser Asia América, Doosat, Cinebox, Tomcom, entre outros, eu uso o GlobalSat, aí coloca dentro daqui, coloca dentro daqui, esse está ligado, ele que já vem do aparelho, bem, esse é o vídeo, dá um like aí nesse vídeo, e para ter mais, ter que chegar a mil inscritos, que já estamos chegando a 800 inscritos, perto de chegar a 800 inscritos, é melhor colocar a lista de canais, vou colocar a lista de canais, para não ter direitos autorais, ok, ai meu Deus, tá bom, é isso aí pessoal, dá um like aí nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais, e vamos chegar a mil inscritos, valeu pessoal do YouTube, até o próximo vídeo, tchau!